Sou do seio de Minas, nesse estado onde amamos E aí pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje vamos acompanhar um projeto muito interessante que acontece aqui na Escola Estadual, a Ui Petrocelle Marink, em Santa Maria do Sua Suí. É a Feira de Ciências e Cultura, esse ano que chega na sua 31ª edição. Olha só. Nós estamos na nossa 31ª edição da nossa Feira de Ciências e Cultura. E é com muito prazer que eu te recebo, Felipe, mais um ano aqui conosco, tá? Com a tua presença, honrando o nosso evento. Esse ano o tema da nossa feira é qualidade de vida e inovação. Nós tentamos focar desde valores até a informatização, a tecnologia. E posso te dizer, Felipe, que nós temos excelentes trabalhos este ano. Vai ser difícil até para o jurado. Não é fácil a realização de um evento nesse porte. Mas, graças a Deus, a nossa equipe, a Ui, e toda a comunidade escolar, o nosso sonho, ele se realiza. Mais um ano, poder estar aqui presente, realizando a nossa 31ª Feira. Felipe, eu te agradeço profundamente, tá? Sem palavras. Eu só posso desejar que Deus continue te abençoando e que você continue sendo esse parceiro maravilhoso. Você foi nosso aluno, também já esteve presente, apresentando esta feira. Vamos dar uma parada rapidinho na reportagem, porque a Beth citou a minha participação na Feira de Ciências. Então vamos voltar no tempo, porque no ano de 2012, eu participei do grupo Decifrando a Terra, onde nós falamos da origem da Terra. Nesse ano, nós ficamos em primeiro lugar geral. No ano seguinte, no ano de 2013, o nosso grupo continuou com o nome Decifrando a Terra 2, A Preocupação Continua, onde nós falamos das principais energias existentes aqui em nosso país. Energia solar, energia eólica e energia hidrelétrica. E também, nós ficamos em primeiro lugar geral da feira. E no ano de 2014, minha última participação na Feira de Ciências foi participar do grupo Vida Pessoal e Vida Social, onde nós fizemos uma reflexão para todas as pessoas que nos visitaram sobre a sua atitude durante toda a sua vida. Nesse ano, nós ficamos em primeiro lugar. E hoje você nos honra da qualidade de aluno como profissional. Obrigada pela tua presença e que Deus te abençoe. Na abertura da Feira de Ciências, teve uma apresentação muito bacana. O Hino Nacional, cantado pela professora Alexandra. Se opinou dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso bem, tua própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Olha pessoal, nós vamos conhecer um pouco sobre o trabalho Inova Mundo Que tem uma experiência muito bacana É a acessibilidade para todas aquelas pessoas que têm deficiência visual E quem vai falar mais um pouquinho para a gente sobre o trabalho É o João Paulo Primeiramente, muito obrigado pela sua participação Fala para a gente qual é o objetivo do grupo Olha, o nosso objetivo básico É ajudar as pessoas que têm a deficiência visual Porque hoje em dia no mundo Há um grande índice de pessoas que têm problema visual E é muito complicado para essas pessoas Hoje em dia se locomoverem Então a luva vai ajudar bastante As pessoas que não enxergam A luva contém sensores ultrassônios Que emitem sinais sônicos inaudíveis Você não vai conseguir ouvir o que ela vai mandar Mas ela tem microfones especiais Que captam esse reflexo dessas ondas Que a onda vai bater no obstáculo e voltar E ela vai ler E com isso o Arduino calcula Entre essa emissão e o retorno do sinal E vai mandar para o buzzer Que vai apitar Se tiver uma longa instância Ele vai apitar menos Quando estiver muito perto O lapis vai ser maior Então nós vamos agora mostrar O funcionamento dessa luva Olha só O funcionamento dessa luva O funcionamento dessa luvas O funcionamento da luva Depois de acompanharmos o funcionamento dessa luva, nós vamos agora conversar com o professor Renê, ele que é idealizador dessa luva. Muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Bom, a gente tem o curso de informática, o técnico de informática na escola, e alguns alunos do grupo, que fazem parte do técnico, tiveram essa ideia. A gente trabalhou um pouco com o Arduino, que é a placa que foi utilizada, e o João Pedro teve a ideia de fazer essa luva. Então, ele trouxe a ideia, a gente trabalhou um pouco como seria feito, fez um pequeno projeto, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho que ficou bem aceitável. A gente conseguiu mesmo medir essa distância e a gente trouxe um resultado satisfatório. Então vamos conhecer um pouco do trabalho Seu Lixo Meu. Esse trabalho, ele faz uma conscientização das poluições dos nossos oceanos. E quem vai falar mais um pouquinho pra gente é a Maria Clara. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Fala um pouquinho pra gente qual que é o objetivo do seu trabalho. Eu vi que vocês fazem uma conscientização dos rios, da poluição dos nossos oceanos. Fala mais um pouquinho pra gente. Boa tarde, eu me chamo Maria Clara e nós vamos falar um pouco sobre o tema Seu Lixo Meu. E por que Seu Lixo Meu? Pois o lixo que nós produzimos prejudica a todos. Vamos dar exemplo dos oceanos. Ele é fonte de alimento para muitas pessoas. O esgoto, os resíduos químicos, como chumbu e o mercúrio, contaminam todo o ambiente. Dessa forma, os alimentos dos pés ficam infectados e transmitem para os animais, que posteriormente servirão de alimento aos seres humanos, que também poderão contrair alguns males à sua saúde. Mesmo que você nunca tenha a chance de ver os mares, eles virão até você, em cada vez que você respirar, a cada gota d'água que você beber, em cada alimento que comer. E você deve estar perguntando por que nós estamos falando tanto de oceano, sendo que está tão longe da gente. Porque ele é fonte, ele produz o nosso oxigênio e é fonte de alimentos e lazer para muitas pessoas. Agora, eu vou mostrar um pouco para vocês no que a nossa cidade, Santa Marita Suí, que está tão longe dos oceanos, influencia. Vocês podem até pensar que não tem nada a ver, mas sim, tem. A nossa poluição pode chegar de uma forma direta ou indireta nos oceanos. Bem, aqui, eu vou dar um exemplo para vocês do nosso lixão. Aqui, nós fomos lá, tiramos fotos e, como vocês estão vendo, aqui, a maior parte do lixo são sacolas plásticas ou algo plástico. E o plástico demora cerca de 450 anos para se decompor. E lá no lixão, o lixo, todo o lixo é sóterrado, que é o quê? Cavam buracos, colocam o lixo e colocam a terra lá dentro, por cima, para poder, como se estivesse escondendo embaixo de um tapete. E esse plástico, não só plástico, como todos os outros lixos, dejetos que são jogados lá, vão se decompondo e seus produtos tóxicos e químicos vão chegar ao lençol freático, que é fonte de água que muitas famílias usam através de pós-atesianos. E o lençol freático também é a nossa reserva de água, né? Que também deságua no mar. Nós estamos aqui com o grupo Make the Foot, eles que estão falando um pouco da energia sustentável. E quem vai falar mais um pouquinho para a gente é... qual é o seu nome? Laiane. Laiane, fala mais um pouquinho para a gente qual é o objetivo do grupo de vocês. Olha, a gente tem como objetivo mostrar fontes limpas e renováveis, capazes de proporcionar boa qualidade de vida. Porque até então, só depois da Revolução Industrial, a crise do petróleo, em 1970, que o Brasil começou a valorizar outros tipos de fonte, a não ser a hidrelétrica. Nós vamos conhecer um pouco, então, da energia solar. E quem vai falar mais um pouquinho aqui para a gente é o Luiz Henrique. Muito obrigado pela sua participação. Conta mais um pouquinho para a gente sobre a energia solar e o trabalho de vocês. Ok. Hoje a gente vai explicar como funciona a energia solar fotovoltaica. Primeiramente, por que a gente pensou nessa energia? Por quê? Ela é um meio renovável de utilizá-la. Diferentemente, por exemplo, da hidroelétrica, que atinge os ecossistemas da região onde ela é instalada. Olha, como que é o funcionamento dela? Diariamente, os elétrons fluem para uma direção constantemente, assim, criam uma corrente elétrica contínua. E essa corrente elétrica contínua vai passar por um inversor solar e vai converter essa energia contínua em alternada, que nós mesmos utilizamos em nossa casa. Depois desse processo, ele vai para um quadro de luz. E esse quadro de luz distribui essa energia para toda a casa. Depois desse processo, o que é que acontece? Você vai produzir muita energia. Vai ter tanta energia que você vai começar a ter crédito de energia com a distribuidora da sua cidade. A distribuidora de energia. E o que é que isso significa? Um dia que está nublado, um dia que está sem sol, você vai continuar tendo energia. E qual que é a principal vantagem desse sistema? É que ele é um meio renovável, ele é um meio que você não precisa... Você tem um investimento alto, mas que você vai ter o retorno desse investimento. Além disso, você vai praticamente zerar a sua conta de energia. Assim, você vai ter que pagar apenas a taxa mínima, que hoje na nossa região nós utilizamos a CEMIG, é em torno de 30, 40 reais. Nós vamos agora conhecer um pouco do grupo Matemática na Rua da Escola. Esse é um grupo muito interessante, que mostra para o pessoal o quanto é fundamental a matemática no dia a dia. E quem vai falar mais um pouquinho para a gente é o Felipe. Fala mais um pouquinho para a gente qual é o objetivo do trabalho de vocês. É mostrar como a matemática pode influenciar em todo lugar a aplicação da matemática. Aí a gente está usando a Rua da Escola como exemplo, entendeu? Tipo, na Soveteria, no Laboratório Municipal, no INSS, no INSS e em outro tipo de lugar também. No Lava Jato aqui também, em todos os lugares aqui. Na Guarda Mirim. Na Guarda Mirim também. Estamos aqui para explicar como a matemática influencia nesses comércios. Não só nesses comércios, como em todo lugar. Em todo lugar. O nosso objetivo aqui é mostrar que a matemática está em toda parte. Como exemplo, nas casas aqui no Alicerce, que tem que usar o nível, as réguas, o prumo. Aqui no Lava Jato, que tem a compra e o troco do dinheiro. E essas coisas. No INSS, que quando uma pessoa se machuca ou já é aposentada, ele recebe. Temos ali na Sorveteria, que também tem como a medida do sorvete, para fazer o sorvete. E é isso. Nós vamos então acompanhar um pouco do grupo, Projeto CAC. Eles que ensinam um pouco de como fazer a captação da água da chuva. Vamos conversar então aqui com o Alicerce. Muito obrigado pela sua participação. Qual que é o objetivo mesmo do grupo de vocês? O objetivo do grupo é mostrar uma forma eficaz de se ter a água da chuva. Porque como aqui na nossa região, como no mundo inteiro, está tendo muitas crises hídricas. Então a gente quis mostrar dessa maneira fácil de captar de água da chuva e 100% eficaz. Porque tem a forma mais barata, a forma mais elevada de preço. Nós temos uma maquete aqui, que o Arthur vai nos mostrar. O que a maquete aqui mostra? Fala com ele. No caso dessa maquete, a gente está falando de uma casa futurística. Uma coisa mais para o futuro. Que nem você pode perceber aqui. A água é captada com a grama no telhado, que já serve como uma espécie de filtro. E juntamente com essa água, ela passa por a água da caixa de gordura, de pias e lavapos. Que passa por essa caixa de passagem. Essas caixas de passagem são uma maneira de ter uma manutenção mais fácil. Para não ter que desmanchar o sistema todo. E depois passa por esse tanque séptico. Que ou seja, por a sujeira ser mais densa, ele irá descer. A sujeira grossa e a água limpa passará por cima. E depois ela vem para esse filtro biológico. Que contém bactérias lá dentro, que vai acabar com as impurezas dessa água. Que depois ela vem para esse tanque, que é de abrigo à luz e ao calor. E depois desse tanque, ela pode ser bombeada tanto para uma caixa independente. Porque a água não pode ser junto com a água da casa, pois não ser uma água potável. Ela vai para uma caixa independente. Ou você pode servir com a canoa torneira para irrigar o próprio jardim ou tais usos. E a equipe campeã da Feira de Ciências 2018 foi o grupo Make the Footers. Onde eles falaram da energia sustentável. Então é isso pessoal, nós acompanhamos um pouco da 31ª edição da Feira de Ciências e Cultura. O tema esse ano foi Inovação e Qualidade de Vida. Fiquem ligadinhos que no próximo programa nós vamos acompanhar a gincana entre os alunos. Que também acontece aqui na Escola Estadual, a Ui Petrocele Marim. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo programa pessoal. Fui! 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 Fui!